E aí galera, sou o jovem, estou de paraquedismo, aqui na Queda Livre, sabadão de sol, agora eu vou saltar com o meu xará, e aí xará, beleza? Isso aí André, pronto para se divertir? Vamos fazer o nosso treino? Deita aqui ó, de frente para mim por favor, isso, segura no equipe, levanta a cabeça, olha para mim aqui xará, quando eu falar saiu joga a perna, beleza? Beleza? Volta lá, vamos lá, saiu, junto os pés, estamos caindo, deu toquinho no braço, sorriso no rosto irmão, olha para o céu xará, espera um minutinho aí, só um minuto E aí brother, olha o cerveja? Boa, caramba! Boa! 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 Que escorte aqui, baleu! Uh! Boa, cara! Boa! Boa, tá aí, galera? Boa! Será levar com asfalto e beijo E vai por trás E não tem como é por aí E não tem como é por aí E não tem como é por aí Vamos lá ver É sempre madeira Parabéns André, valeu Xará, obrigado, queda livre André, valeu, parabéns.